Música Bem-vindos no México do Prespecial e no programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados da DC O décimo segundo do Flash, que é esse daqui E Gavião Negro, o terceiro do Gavião Negro Esse aqui é o Josh Williamson ainda na frente do personagem Com as edições 75 e 81 E aqui as edições 13 e 19 do Robert Bandit fazendo os roteiros Ambos estão dentro daquela saga Ano dos Vilões Não sei se é necessariamente uma saga, mas um período da DC Que é o Lex Luthor com um plano maléfico de destruição do universo É um plano bem zoado Mas ele está fazendo acordos com super vilões, dando upgrades nos seus poderes E aqui a gente tem vilões com super poderes mais super poderosos do que antes É um plot parecido com o que a gente já viu em Vingança do Submundo Uma minissérie que saiu logo depois de Zero Hora, acho que foi em 2018 Se eu não me engano até já comentei sobre ela no canal Ou ficou só em plano, não sei Agora eu estou confuso Mas é uma série interessante Era o Neron, um demônio Ele queria dominar o inferno E aí ele começou a trocar poder Dar mais poder para vários personagens, heróis e vilões Em troca da alma dessas pessoas A clássica venda de alma foi o Coringa vendendo por uma caixa de charutos Mas não é sobre a Vingança do Submundo Estou falando sobre o Ano dos Vilões E vamos começar falando sobre Gavião Negro, do Robert Bendit Aqui a gente tem dois arcos e um one shot Mas é quase uma divisão crescente A gente tem uma história completa Aí tem uma história de quatro partes Completa e depois mais duas Fechando o encadernado O Gavião Negro, a primeira vez que a gente acompanha ele Sabendo do passado Ele tem aquele lance de morte, renascimento Mas ao longo dos 60, 70 anos de existência do personagem Ele passou por várias origens E essas origens, elas começaram a se entrelaçar A Cris nas Infinitas Terras não conseguiu arrumar isso A Zero Hora não conseguiu arrumar isso Agora o Flashpoint não conseguiu arrumar isso O Renascimento não conseguiu Ou seja, ele é todo zoado A questão histórica do personagem A questão de origem do personagem é completamente zoada O Robert Bendit, ele vem com uma proposta de Todas essas origens estão valendo Elas são vidas passadas do personagem Que se passa num tempo fluido Onde passado, presente e futuro Pode acontecer ao mesmo tempo Então a vida passada do Carter Hall De agora que a gente está acompanhando Ele pode ter vivido num outro planeta No futuro E depois mais distante no passado No Egito e por aí vai Tudo isso corresponde a uma primeira vida primordial O primeiro Gavião Negro Que foi um arauto da morte Ele matou milhares e milhares de pessoas E agora ele é fadado a essa morte Renascimento Para poder salvar todas as... O número de almas que ele matou Na sua primeira vida Nesse encadernado, então A gente vai acompanhar essa busca do Gavião Negro Pelo seu passado, ela continua E a primeira história é uma história bem interessante Sobre guerra O Gavião Negro, ele ressuscita Ele ressuscita não Ele reencarna em soldados diferentes De dois lados do front Em um planeta distante Onde está em guerra Fica em guerra durante uns 500 anos E essa guerra eterna Que existe entre os dois... Entre essas duas facções do mesmo planeta Ela demora tanto tempo Que ninguém nem sabe por que está guerreando E aí tem uma resolução Bem interessante e bem esperançosa Esse tipo de resolução Lembra muito o Star Trek clássico Mas eu não vou falar com a resolução Embora está meio que óbvio Mas leiam a história Depois a gente vai para a escuridão interior Que é um arco Do Gavião Negro, obviamente Enfrentando o Ladrão das Sombras Que é um personagem Teoricamente, esse aqui Ele não tinha poder nenhum Ele tinha um poder bem fraquinho Era um ladrão comum E o Gavião Negro consegue Ele prende toda hora Esse Ladrão das Sombras Mas com um upgrade que ele recebe O Lex Luthor, ele está mega poderoso Rouba a sombra do Gavião Negro E aí o Gavião, o Carter Ele resolve ir atrás de um aliado Meio inimigo Ele tem uma grande amizade com um ladrão Que por vezes é inimigo dele Que aí sim é o mestre das sombras E é esse carinha aqui Com... Todo estiloso Com frac e cartola E também essa... Essa bengala É bem legal a história Eu gosto muito desse... Estou gostando muito da fase do Gavião Negro Mas eu gosto muito da... Desse personagem Desse cara que se chama Sombra E que aqui ainda o Robert Vance Recupera alguns elementos Do passado mais clássico Do histórico do personagem Do Gavião Negro Bem... Bem interessante, bem divertido Aqui a gente vai para uma realidade paralela Que é a Terra das Sombras Então são mais realidades Realidades existenciais Diferentes de realidades paralelas Que é a Terra 1, 2, 3, 4, 5 Como normalmente os personagens viajam De uma Terra para a outra Aqui são reinos Reinos sobre elementos da existência E eu vou voltar a falar sobre isso Na revista do Flash Mas antes de terminar o Gavião Negro A gente tem mais um arco pequenininho Nada mais é Que uma das contrapartes Ou uma das versões do Gavião Negro Uma das mais maléficas E mais sanguinárias Ela incorpora Depois do Gavião Negro Passar por acessos de raiva E aí ele tem Uma edição dupla Do personagem Batendo em todo mundo E sendo um vilão Lutando contra o próprio Carter Hall E aí o aparecimento Da mulher Gavião Eu preciso dizer muito Que eu gostei bastante Do Gavião Negro Ele Desde a primeira Desde a primeira edição Eu acho que as duas Os dois primeiros encadernados Que são os doze primeiros números Ela tem uma história Mais cósmica Que revela Todo esse passado Esse passado complexo Do personagem Essas duas Três histórias Que estão nesse encadernado Nessas sete edições Elas são muito mais simples Em comparação Com o que o Robert Bend A gente tinha trabalhado Nos dois primeiros arcos Porém Elas são bem interessantes Bem divertidas Bem legais E dão continuidade Vamos ver o que o autor tem Para o futuro do personagem E depois a gente vai para Flash Volume 12 Que foi lançado agora recentemente E tem Eu não posso deixar De xingar a Panini Que praticamente Eu acho que eu já falei isso antes Mas ela cagou para os fãs Cagou para todos os Leitores que estavam acompanhando O Flash desde o início Todos os encadernados Do Renascimento Até antes do Renascimento Acompanhava eles No Novos 52 Saiu na revista No Universo DC Saiu como encadernado Depois Tinha a mensal Do personagem O Flash Barry Allen Desde os Novos 52 Na verdade até um pouco antes Ele tem uma presença Bastante importante No Universo Ele recuperou essa Importância No Universo Ficando de páreo Muito próximo A Trindade Lá O Batman Superman Em Melhor Maravilha Mas Apesar desse Acompanhamento Que os fãs Vêm fazendo Do personagem A Panini fez questão De trazer Um arco inteiro Que faz parte Das revistas Do Flash Das revistas mensais Do Flash Eu se não me engano É no número 7075 Que é Flash No 1 Mostra o Barry Allen Indo pro passado E isso vai Trazer consequências Pra continuidade A Panini publicou Em formato Capadura A um preço De Acho que 60 70 reais Alguma coisa assim Ridículo Ridículo Completamente Sei que algumas pessoas Compraram Eu só vou comprar Quando tiver na faixa Dos 20 reais Que é a mesma faixa desse Ou então Quando eu cansar Eu vou comprar em inglês Não vou comprar Da Panini Não por esse preço De capa Mas enfim Dando continuidade As histórias Do Flash Que eu estou gostando Eu estou gostando De ter um Meio que um amor e ódio Pra quem acompanha Os vídeos no canal Sabe que Alguma coisa Sempre me incomoda Mas pela primeira vez Esse encadernado Eu gostei dele Sem maiores problemas Aqui a gente tem As edições 75 e 81 E vamos acompanhar O Flash Enfrentando Ou melhor A gente vai acompanhar Três linhas narrativas Duas principais Ou uma principal Uma secundária E uma terciária A principal é o Flash O Barry Allen Tentando salvar Todos os outros Avatares Das forças elementais Que foram libertadas Quando aquele muro Dos antigos deuses Da DC Que ficam presos E separam o final Do universo Basicamente ele foi quebrado Liberou toda aquela Saga Metal E tal Foram alguns Algumas forças elementais Além da força Da aceleração Que foram liberadas É a força da sabedoria A força da inação E a força do vigor E esses avatares Eles já foram apresentados Eles têm A sua importância Eles estão tentando Sobreviver E na verdade Viver Sendo novos super heróis Depois de ter passado De um ponto Para outro Um deles A sabedoria Não é um herói Definitivamente Os outros Eles têm Alguma tentativa Mas enfim O Flash Tenta salvar Essas pessoas Daquele Flash Negro Que aparece Ele está funcionando Quase como um Aqui Para vocês verem Ele está funcionando Quase como um anticorpo Da força da aceleração Que depois que essas outras forças Foram liberadas No universo A força da aceleração Está doente Está enfraquecendo E está morrendo E aí o Flash Negro Como um representante Da força Representante moro Da força da aceleração Mais até que o Flash Ele que vai atrás Dos velocistas Que estão para morrer Ele está caçando Esses avatares Para curar A força da aceleração O Flash não quer Que essas pessoas morram É uma correria De um lado para o outro Mas uma história Bem contada Bem interessante A segunda história Que está correndo Paralelo Ela é ligada A saga Ano dos Vilões Vai ser trabalhada Mais no próximo Encadernado Mas é basicamente A galeria dos vilões Sendo reunida A partir do Capitão Frio Que ele foi solto Com a ajuda Do Lex Luthor Obviamente Tudo é com a ajuda Do Lex Luthor Ele estava preso Em Iron Heights Ele estava Ele era um dos soldados Da Amanda Waller Num esquadrão suicida Mas o Lex Luthor Solta ele em definitivo E dá um novo Objetivo de vida Para o Capitão Frio Que começa a reunir Toda a galeria Para finalmente Se vingar Olha aqui O Flash negro E todos os personagens Para ele se vingar Em definitivo Do Flash Do Barry Allen E a terceira linha Narrativa Que a gente tem Olha aqui A galeria se reunindo Mais uma vez E a terceira linha E a terceira linha Narrativa Que é completamente Terciária Embora tem importância Mais ligada A esse ano Dos vilões É o Kid Flash E a Avery Aquela Flash Da Liga da Justiça Da China Os dois Eles estão perdendo Os poderes Mas mesmo Perdendo os poderes Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E aí eles estão Enfrentando Vários vilões Que fugiram De Iron Heights Quando a prisão Foi destruída No encadernado anterior Pelo trapaceiro Então vários vilões Não só do Flash Mas principalmente O do Flash Estão espalhados Pelo mundo E os dois personagens Estão prendendo Esses vilões Bem Enfim O encadernado do Flash Pela primeira vez Eu achei Eu gostei Dele inteiro Eu não fiquei com o pé Atrás em nada Eu não fiquei com aquela frustração Talvez porque Minha expectativa Não estava tão grande Talvez porque O Wally West Eu já vi como Ele foi estragado Nesse renascimento Ele não ia aparecer Aqui de qualquer jeito Então eu não tinha Criado nada Nenhuma expectativa Por isso Mas gostei Legal Ambos Os encadernados Eu acho bem interessante E vale a pena Gavião Negro E Flash Quero que vocês Comentem por aqui Se vocês gostam Dos personagens Não gostam Estão lendo eles Não estão lendo O que você achou Da publicação Do Flash Ano 1 Ano 1 Acho que ano 1 mesmo A preços Completamente exorbitantes E proibitivos E a gente se vê Então no próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Cine Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No Robo Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes E séries Também tem o link Da Amazon Esses encadernados A Panini vem publicando Muita coisa Pela Pela Amazon Em pré-venda Demora um pouco mais Eles tem até a política De primeiro lançar Em banca de jornal E depois liberar Os quadrinhos Da pré-venda Da Amazon Para os compradores Porque normalmente Até mais barato Tem umas 10 15% Vez ou outra Ele já sai com esse preço Na pré-venda Então vale a pena Comprar pela Amazon Apesar De que demora mais Do que se você for Comprar na banca Porém A gente ainda está em quarentena A gente ainda está em pandemia Então fiquem em casa E comprem pela internet Tem o link da Amazon Como eu sempre digo Qualquer compra pelo link Sendo essas revistas Qualquer outra coisa Revistas ou não Ajuda bastante o canal Então fica aí A gente se vê No próximo episódio Até mais E bosca de luz